Música Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas, serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com o nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil Leteria. Contando com você! Música Até alguns meses atrás o Vasco estava com dificuldade na Série B. Se eu não me engano o Santos nunca foi rebaixado, é isso? Com um paciente que está na UTI, não dá para esperar que ele vai pular da cama e sair correndo. Vasco, não vai baixar, hein? Não vai baixar. Vamos apelhar, haga lo que haga, Vasco não vai baixar. Fala meus amigos, estamos aqui nos bastidores de Vasco e Bragantino. Última rodada, né, Léo? Do campeonato brasileiro. Não estamos ainda seguros. É uma última rodada que a gente vai definir de resultados. O Vadel Vasco tem ganho, fazia parte dele, né, Léo? Estamos acreditando pra caralho. Eu quero sair daqui no primeiro tempo 2 a 0. Então, é isso que eu vou falar com o Léo, Léo? Você que é um cara aí, que é bem, que está aí hoje na política do Vasco. Todo jogo de Fernando Araújo, eu estou bem. A gente, o Pedrinho se elegeu, né, presidente agora. A gente precisa, né, irmão, resgatar essa essência do público. Porque eu acho o seguinte, a galera está aqui, é legal, é legal. Mas a gente viveu isso aqui conquistando títulos, conquistando taças, levantando taças. Não queremos mais passar mais anos que estamos aqui pra disputar rebaixamento. Isso é pensar pequeno, né? Como o Vasco caindo, a gente precisa urgentemente hoje vencer e ano que vem ter dias de glórias. Pensar como o Vasco, que é uma coisa que a gente sempre pensou e a gente sempre conquistou. Léo, fala aí, Léo. O Russo, a nossa história de vitórias desde quando a gente tem fundado. Seja os camisas negras, os 48, o Ramon de Carranza, os brasileiros todos. O tricampeonato sul-americano que a gente conquistou, reconhecido pela Comebol. Isso. Reconhecido pela Comebol. Com certeza. Então hoje pra mim é 5. O Vasco vai ter que resgatar os últimos 5. Eu colocaria 12 anos de fonte do Bolsa, tá bom? 12 anos. Dos anos pra cá, a gente se afundou. Já vem. Eu acredito muito no Vasco hoje. A vida é muito recente que aconteceu. O Vasco escolheu. E eu queria que o Vasco se unisse. Em prol do Vasco futuro, um Vasco melhor, um Vasco cabeça na frente. É pra isso que eu tô. E não vou deixar de vir aqui na barreira, que é um prazer que eu tenho. Nossa. É um prazer. A casa é nossa. Se eu olhar isso aqui, tem 3 horas no jogo. Nunca há mais gente. Nunca há mais gente. E vai ter 20 mil lá dentro e 30 mil ocupados. Porque a gente é diferente. A gente tem um potencial enorme. E a gente vai explorar isso como associados e como parceiros da SAF que já é uma realidade. Mas vamos trabalhar pra isso. Vamos tentar olhar pro Vasco muito mais pra um fim numa guerra política entre o meu. Um Vasco mais unido. Um Vasco mais pra frente. Pois tem a coisa que todo mundo entendesse isso. E tamo junto. Eu te agradeço. Te respeito aí. Você sabe disso. Então olha gente, essa cruz de moto que tá aqui, isso aqui é realmente um prazer. Mas como o Léo falou, precisamos ter essa festa aqui com conquistas. Pensar com o Vasco. Chega de pensar pequeno, chega que a gente tá disputando o rebaixamento. O Vasco é muito grande e a gente precisa rejeitar o rebaixamento. E a nossa geração viu muito. Por exemplo, as minhas filhas não viram ainda. Isso que é o sofrimento. E é isso que a gente tem que mudar. As minhas filhas são tudo pegadas ao Vasco, mas mais de mim. Vamos lá dentro, cara. É porque é do amor que eu transmito pra ela. A história do clube. A história do clube. O amor que a gente tem pelo clube. E isso eu transmito. Já consegui isso. Não tem como. Então o resto, né? É só o Vasco fazer a parte dele e voltar pro cenário de líder do futebol e não mais conjuvante. Acabou essa época. Com certeza. Placar pro jogo, Léo. Eu acredito em dois anos a ver o tempo. Mais um segundo. 3x1 tá bom pra caralho. Vasco! Valeu, meu irmão. Tamo junto. O Léo, esse aqui é um parceiro que eu meia dois anos. Se você sabe muito bem. Vasco unido. Jamais seremos vencidos com toda a certeza. Valeu, pessoal. Grande abraço. Vem com Deus aí. São Januário. Valeu, pessoal. Fala, meus amigos. Aí, ó. Faltando. Galera. Pouco menos aí de duas horas e meia. Gente pra caramba em São Januário. Aí, tá aí, ó. A galera chegando em baixo. Ô, rapaz. Fala aí, Maca. E aí, meu irmão. Fala aí, placar pro jogo, Maca. E aí, tudo. Placar do jogo? É, pra hoje. 2x1, Vasco. 2x1. Vou falar os 42 segundos do tempo. Só pra dar aquele nervoso. Ô, Maca. Só deixa o seu relato aqui. Eu quero falar contigo. Que a gente é Vasco pra caralho. Pra caralho. Mas a gente tem que parar. Eu acho que aqui é legal esse evento. O torcedor incentivar. Mas o Vasco ainda tem que vibrar por conquistas maiores. Coisa que esse escudo aqui já viu. Conquistas. Pra chegar ano que vem, né, irmão? Parar de meu dignidade. Vibrar por pouca coisa. Chega de papo medíocre. Hoje é vibrar até o apito final. Irmão, é torcer pra caralho até o apito final. Parabenizar Ramon Dias e galera que vem. Depois é baiar demais essa diretoria que só pensa pequeno, meu irmão. Mas é mais um ano que a gente tá sofrendo até o último minuto. Mais um, isso é inaceitável. Irmão, já vi conquista muito maior do que meio de tabela. O torcedor tá aceitando meio de tabela e isso tá errado, né? Isso aí, irmão. Tem que contar time forte. Tem que ser campeão, pô. Maca, valeu, irmão. Tamo junto. Ó, você é um cara que representa muito. Obrigado, pessoal. Você também. Bom trabalho aí, irmão. Tamo junto aí. Valeu, Maca. Tamo junto. Vai dar baixo. Bom trabalho. Valeu. Vai dar baixo. Fala, meus amigos. De volta aqui com o Carahúcio Vascaíno. Ó, o movimento aqui em São João Águia, galera. Bem grande, ó. A nossa colina histórica. Um movimento bem grande aí pra último jogo do campeonato Vasco Dragantino. Onde o Vasco precisa só da vitória. Se Deus quiser, vai conseguir, gente. Se Deus quiser, a gente vai conseguir. Vamo lá, vamo lá, vamo que vamo. Os baixos dois aí debaixo. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. O Vasco, no tirão. E aí, o Vasco entra no último jogo do campeonato. Vamo lá. O Vasco vencendo, se mantendo na Série A. E a torcida chegando em massa aqui em São João Águia, galera. Ó, vamos mostrar a nossa história do Brasil. Muito cheio aqui. Vamo lá. Vamo que vamo. Vamos entrar agora no estádio e tomara que a gente consiga obter um grande resultado que saia muito bem. Porque é um ano complicado, mas o Vasco precisa só dele pra vencer e se manter na série. Vamos lá, galera. Fala aí, meus amigos. Estamos entrando aqui pro setor VIP. Só sobrou isso pra gente aqui. Nesses bastidores. E vamos lá, vamos ver com a votação januária aqui, galera. Vai estar, pô. Vamos lá, vamos pra esse jogo aí, que é um jogo importante. E vamos vencer. É o único placar que reage pra gente manter o foco e vencer a partida pra gente conseguir o nosso objetivo, que é pra permanecer na série A. Valeu, pessoal. A gente volta aí. Faz o... Faz o... Faz o... Faz o... A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma